Sim, acho que é importante frisar o seguinte, na verdade, Fernando Diniz fica no meio de um embate entre os defensores dos técnicos à moda antiga e aqueles como eu que já defenderam o Diniz porque tinham nele, não tenho mais perdido, não sou nenhuma anta que vou ficar teimando com alguma coisa que estou vendo que não está funcionando. Mas a expectativa de que esse cara fizesse pelo menos um time jogar sem rejeitar a bola, sem dar bicuda o tempo todo para frente, sem jogar só no erro do adversário. Agora, a diferença do Diniz é que da teoria à prática ele não consegue colocar em prática. Esse é o problema. As ideias do treinador, essa expressão acho muito desgastada e chata, mas as tais ideias do treinador de São Paulo atual, na prática elas não rolam, a coisa não funciona. Por quê? Pelo que a gente tem falado com frequência. Concede muitas finalizações ao adversário, os adversários finalizam com liberdade, ontem de novo aconteceu, o Kando está sozinho, sozinho, a bola sobra livre, livre, como nos gols do Mirasol, nos gols do Red Bull, para falar das três últimas derrotas do São Paulo. E tem volume, cria, cria, pressiona no campo do adversário. Você vê o começo do jogo, você fala cara, o São Paulo vai trucidar o Vasco, mas o Vasco não consegue sair. Então, a ideia, a proposta, a intenção é boa, mas a execução não funciona. Por quê? Ou porque ele não consegue treinar adequadamente, ele não consegue passar para os jogadores, os jogadores não entendem, sei lá. E tem uma série de explicações, certamente, para esse fiasco. Eu acho que esse é o ponto. Num deserto de ideias, para usar de novo essa palavra, ele apareceu como um cara que tentou fazer algo diferente, mas não consegue executar, não consegue levar adiante. Ele sempre para no mesmo estágio, ele não consegue avançar. Agora, a defesa do Diniz e a expectativa por ele criada, ela é reflexo justamente da pobreza tática e até técnica do futebol brasileiro com esses professores que estão há tanto tempo jogando por uma bola, os caras de três zagueiros, dois volantes e todo mundo se defendendo. Esse futebol pífio que se pratica no Brasil há muito tempo, salvo raras exceções. Então, basicamente, acho que é isso. Ele surgiu como um cara, pelo menos com coragem, para fazer alguma outra coisa, mas não consegue fazer. Só a coragem não adianta. Vira a outra amicada. Ele é corajoso, mas o time pede. Não resolve. Então, Obrigado.